Alegria Desce a Deus Música Camilando Bianca, Bianca Gabi추 Bianca, Bianca, Bianca Pode passar core Aleluia, como é uma coisa alíquina, aleluia, como é um fato alíquina, aleluia, como é um fato alíquina, aleluia, que tem um foco frio. De uma luta inteira, de novo, com pela glacia, de amar, alegria, em um santo, joia. A luta inteira, 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 alegria, em um santo, joia. Meu celular, filmou? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.